Alô pessoal do YouTube, tudo bem por aí? Estamos aqui mais uma vez com uma graça de Deus na sua companhia pedindo para você se inscrever no meu canal e não se esquecer também de clicar no sininho para receber notificações, né? Vamos ao astral da semana! Lua minguante até quarta-feira, dia 20 às duas e trinta quando se torna nova. A minguante é sempre favorável para planejar ou revisar gastos. Já a lua nova é ideal para fazer as mesmas coisas, mas de forma diferente. Vênus entra em virgem, podendo trazer mais seriedade aos relacionamentos amorosos. E dia 22, o sol entra em vibra, prometendo harmonia, justiça e novidades na sua vida sentimental. Confira agora o horóscopo da semana! Aries pode ter prazer e até ganhar dinheiro com afazeres domésticos, hein? Fase ideal para as mulheres cuidarem dos órgãos femininos. Para que brigar ou discutir se tudo pode ser resolvido com bom papo, Aries. O céu do seu amor ganha um brilho todo especial. Touro, sortem assuntos ligados ao trabalho ou à saúde, é o que Vênus está prometendo. Podem pintar algumas diferenças com pessoas importantes, hein? Poucas estrelas no céu do seu amor, mas algumas delas podem te ajudar bastante. Gêmeos. Suas relações com mulheres da família podem viver momentos tensos, delicados em gêmeos. Mais determinação para procurar trabalho ou resolver problema financeiro. Uma chuva de estrelas vai dar um novo brilho ao céu do seu amor. E câncer? Se depender dos astros, câncer, a sua semana promete ser espetacular. Praticamente todos os setores estão bem energizados. Sucesso especial nos estudos e também no comércio. Já no amor? O seu céu está firme, ensolarado, mas os seus caprichos podem fechar o tempo, hein? Leão. Leão. Semana favorável para fechar contrato e para quem trabalha em setores ligados à beleza. Não perca a chance de fazer as pazes com pessoa querida. Tudo bem com a saúde, Leão. O céu do seu amor está muito tranquilo, hein? Invista mais em atitudes românticas. Virgem. O movimento da lua reforça o seu apego aos detalhes, melhora as condições da parte financeira e também fala de alegrias com pessoas próximas. O céu do seu amor vai ficar mais bonito no fim de semana. Libra. Aquela indecisão típica do seu signo, né? Agora até que pode ser boa, porque podem pintar algumas situações arriscadas demais. Pesquisando melhor, vai encontrar solução para problema financeiro. Fatos curiosos e misteriosos podem cruzar o céu do seu amor. E Escorpião? O ingresso de Vênus em Virgem anuncia uma fase mais harmoniosa com amigos e colegas de trabalho. Ainda assim, Escorpião, não se precipite em decisão sobre dinheiro. O céu do seu amor está um pouco instável, por isso contém os seus íntimos. Olha aí, Sagitário. Pode concretizar algo valioso no começo da semana, hein? As Sagitarianas devem levar vantagem sobre os homens em disputa de vaga de trabalho. Cuidado com bebidas. O céu do seu amor pode ficar esquisito, mas não demora muito para o sol aparecer, tá? Capricórnio. O movimento lunar desta semana é amplamente favorável para o seu signo. Ainda que um ou outro perrengue possa aparecer, você vai ter força e sabedoria para vencer. Sol e Libra. Traz luz forte para o céu do seu amor, mas convém ser mais flexível, hein? Aquário. Contatos com mulheres e atividades como artigos femininos devem merecer cuidados especiais. Aproveite a lua nova para concretizar ideia inovadora. No céu do seu amor, aquário, podem aparecer nuvens não confiáveis, mas você saberá virar o jogo. E peixes. Ao invés de discordar, aproveite ideias diferentes para tentar algo novo em sua vida. O seu lado místico também pode dar uma forcinha. O céu do seu amor não está nada calmo, mas mesmo assim, você pode ter surpresa deliciosa. Valeu, peixes! Valeu, valeu, pessoal! Obrigado pela sua companhia. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e de clicar no sininho, tá? Uma semana de alto astral para todo mundo e até domingo, se Deus quiser! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho